Hoje eu vim testar com vocês, gente, uma receita do Facebook. Eu aposto que quando vocês estão usando lá o Facebook, aparecem várias receitas que a gente fica... Hum, será que é bom mesmo? Só tá bonito só no vídeo? Parece que é fácil de fazer, mas é difícil. Então hoje foi uma torta de frango, eu sei que talvez vocês já tenham assistido esse vídeo, mas assiste até o final que eu vou explicar pra vocês. Então isso que você tá vendo aqui do lado é a expectativa, e vamos ver se vai dar certo a minha versão também. Então, gente, essa daí é a receita original. Eu vou deixar o link do vídeo, os créditos do vídeo aqui na descrição pra vocês. Parece ser muito fácil, né? E leva pouquíssimos ingredientes, mas eu tinha dúvida se o gosto do pão, assim, na torta, se não ficava esquisito no final. E também me chamou a atenção essa borda de catupiry, parece ficar muito gostoso, mas eu tinha dúvida se o gosto do pão na torta ficaria gostoso, então decidi testar. Então se você for fazer aí na sua casa, ó, pão de forma, cream cheese, queijo mussarela, queijo catupiry também. Esse catupiry que eu usei é meio que um requeijão, a gente não tem catupiry aqui, né? E o frango, gente? Esse frango você pode usar um frango desfiado que você tenha. Você pode fazer o molho como... acho que no vídeo o molho que ela faz pro frango não é um molho vermelho, né? Mas ao invés do molho de tomate com o frango, eu decidi fazer já o frango com o molho de tomate, que a gente bota um molho só. Aí foi... a gente sempre dá umas adaptações quando a gente vai fazer a receita em casa, né? Eu usei uma forma menor do que ela usou no vídeo, então, ó, o meu foram só duas camadas. Coloca a camada de pão de forma e depois uma camada do cream cheese ou requeijão. Aí depois eu vim com o frango, já com o molho, ao invés do molho e depois o frango. Você faz como você preferir na sua casa. E aí eu coloquei as partes laterais. Essa parte lateral, gente, era melhor eu ter colocado que nem no vídeo primeiro. Eu coloquei assim, não sei, acho que eu queria que embaixo ele ficasse com gostinho também. E aí o queijo mussarela e você vai repetir a camada. E aí é só colocar o frango por cima de novo com o queijo de novo. Capricha no queijo, gente. Bota na camada do meio também, coloca bastante queijo. E aí o catupiry. E aí você vai fechar o pão de forma no catupiry pra poder fazer essa casquinha. E isso dá toda a diferença. Gente, eu coloquei o orégano também no final, mas isso dá toda a diferença, essa casquinha de cima. Porque fica crocante. Então a parte de dentro do pão de forma fica com uma textura totalmente diferente. Ah, esse tomate aí, gente, foi opcional, né? Da minha parte. Fica totalmente diferente da parte de dentro. Vai ficar uma crocância por fora. Até parece que você fez duas massas diferentes. Fica realmente muito gostoso. Foi uma das receitas que eu copiei da internet que mais valeu a pena copiar. E eu acho que até a apresentação ficou parecida, né? Não ficou assim muito diferente. Só o formato que era diferente. Mas a textura, se vocês verem por dentro, achei que eu arrasei. Se você fizer na sua casa também, comenta aqui nos comentários. Então, gente, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Então, esse vídeo saiu no meu canal principal com o título de torta de frango com pão de forma. E agora vamos ver aqui qual vai ser o alcance, se vai ser diferente, né? Já tá lá no meu canal principal há um mês, assim. Mas foi uma receita que ficou tão gostosa, tão gostosa, que eu queria muito que mais pessoas assistissem. Ou depois eu vou apagar no outro, já que vai ficar salvo aqui pra vocês. O que vocês acharam, gente? Já tem um tempão que eu fiz e tô querendo fazer de novo. Então é isso. Me deixem aqui links. Eu vi que uma pessoa comentou pra mim que tem as receitas do TikTok, né? Eu não tenho TikTok, não acompanho ninguém do TikTok. Mas me manda o link, se vocês tiverem do vídeo, do Facebook também, aquela receita que você quer que eu teste. Conte aqui a realidade, se dá certo. Se é fácil mesmo de fazer, como aqueles videozinhos de um minuto que faz uma comida super... Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.